Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. E vamos aqui para mais um vídeo. Hoje pela manhã, eu soltei uma teoria minha. Está nesse vídeo aqui, o vídeo antes desse, o vídeo mais recente sobre os Plancknautas. Então assista se você não assistiu. E nesse vídeo, eu vou contar para vocês uma outra teoria minha. A minha teoria é o seguinte, que os astronautas, que carinhosamente nós chamamos de Aquanautas, de Atornautas, defendidos pelos Nazanáticos e Globoanáticos. A minha teoria é a seguinte, que eles podem tranquilamente, meus amigos, tirar o capacete aqui, no espaço, para o lado de fora da ISS. Podem tirar, não tem problema nenhum. Inclusive, eles podem até levantar a viseira de proteção solar do capacete. São duas, uma transparente, quando está à noite, mas quando eles estão pegando o sol ali, eles têm que usar aqui a viseira de proteção solar, que ela é bem escura, para não ter o seu rosto fritado pelo sol, não ficarem cegos, literalmente cegos. Porque explodiria os globos oculares aqui, a radiação intensa do sol, porque não tem atmosfera aqui para proteger. Mas isso aí é teoria deles. Na minha teoria, inclusive vou provar aqui, eu vou provar aqui, na minha teoria, eles não precisam usar capacetes. Não precisam. Eles podem tirar aqui, certo? É mais confortável também para eles trabalharem, né? Ainda mais que eles estão aí a 420 quilômetros de altura. Essa roupa é pesada aí. Estão a 27 mil quilômetros por hora, ao redor da bola maluca. Pô, uma velocidade, tipo assim, umas 10 vezes mais rápida que um tiro de fuzil, né? Pois é, né? 27 mil é, o tiro de fuzil ali chega a 2.600, 3.000 quilômetros por hora, né? Quando a bala sai do cano. É, eles estão basicamente 10 vezes mais rápido que um tiro de fuzil. Pois é, né? Apesar do corpo humano não resistir a essa velocidade, né? Magicamente, vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Tudo tranquilo, tudo tranquilo, tá? Então, na minha teoria, meus amigos, tá? Até para eles ficarem mais confortáveis, né? Eles podem tirar o capacete aqui. Eu já vou provar para vocês. Eu vou provar com imagens, tá? Beleza? Daí é o seguinte, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava pesquisando aqui, né? Sobre os astronautas, os aquanautas, né? E daí é o seguinte, né? Nos Estados Unidos é astronautas, né? No Japão, na China, é os taikonautas, né? E na Rússia, é os cosmonautas, né? Exatamente. Os cosmonautas, os taikonautas e os astronautas. Mas tudo é astronauta, né? Mas então, meus amigos, eu estava pesquisando sobre esse cara aqui, né? O Valery Poliakov, né? O Valery Vladimirovich Poliakov. Esse cara que mantém um recorde, tá? Foi o cosmonauta russo, ele continua o detentor de um recorde de maior permanência contínua no espaço, né? Ficando a bordo da Mir por mais de 14 meses, né? Durante uma única viagem. Sua experiência em missões espaciais acumula mais de 22 meses, né? Beleza, né? Esse cara, esse cara me ajuda a provar a minha teoria. Que sim, você não precisa do capacete pra viver no espaço. Esse cara, é que assim, a minha teoria é uma junção com a teoria de Darwin, né? Da evolução. Esse cara, ele ficou tanto tempo no espaço, que ele evoluiu pra poder tirar o capacete e viver tranquilamente no espaço. Exatamente, meus amigos. Ah, o Alê tá louco. O Alê tá louco, né? Vocês vão começar a falar aí, né? Que nem falaram no vídeo anterior, né? O Alê tá cheio de caconha. Ai, ai. Ai, meus amigos, não, cara. É tudo que eu falo aqui, eu provo. É o contrário, né? Da ciência do bode. E eu vou provar agora aqui. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Ó, tá vendo esse cara aqui? É. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Ó, ó. Ó, posso dar um zoom? Posso? Opa. Ó. Ó, 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 ó. Cadê o capacete, meu amigo? Cadê o capacete? Os caras são demais, ó, velho. Os russos, cara. Eu não sei o que eles estão fazendo, cara. Eles estão perguntando alguma coisa, velho. Olha as imagens que eles soltam. O cara num suposto espaço. Eu vou mostrar a fonte da imagem ainda. O cara sem o capacete, cara. E tomando um sol na cara violento. Meu amigo, aqui a temperatura do sol é mais de 200 graus, velho. A água ferve a cento e poucos graus. Tu imagina... Aqui já era pra ele estar com o rosto fritando aqui, ó. Né? Mas não. Ó, o cara tá sem o capacete aqui, meu amigo. Ah, não, velho, né? Vai ter uns nasanáticos aí que vão dizer... Não, ele é que existe um vidro transparente. Nada, velho. Nada. Não viaja, tá? Não viaja, né? A entrada deles aqui tem dois comportamentos. Um lá dentro, ó. Né? Que você fecha ali a escotilha. E essa escotilha exterior. Uma interior e outra exterior. O cara tá aqui, ó. Com as duas abertas, meu amigo. E sem o capacete. Né? Eu quero ver o que vocês vão explicar. Como é que vocês vão explicar essa imagem aqui? Os defensores aí da... Da NASA, da Roscosmos. Meu amigo. Que furo, hein? Ah, não. A Rússia deve estar aprontando alguma coisa, cara. Deve estar aprontando alguma coisa contra os Estados Unidos mostrando essas imagens aqui, meu amigo. Caramba, velho. O cara sem o capacete no espaço, velho. No espaço, né, meus amigos? Meu Deus do céu, velho. Que isso, cara. Olha aqui, galera. Não, não, não. Complicado, né? Daí tá aqui, ó. Essa imagem é uma imagem histórica. É, do dia que ele bateu o recorde. Não é brincadeira, velho. Que isso? O que os caras estão fazendo, velho? Ah, não é? Mentira, é? É, eu não sei, cara. É tanta coisa que tá difícil. Olha, se eu for mostrar tudo, eu tenho que fazer uns 10 vezes por dia. Cosmonauta Valery Poliakoff olha pela janela da Estação Orbital Mir. Não é janela, aqui é uma escotilha. Isso aqui é uma janela. Isso aqui é uma escotilha, cara. Né? Aqui, ó. Daí, falando aqui algumas coisas, né? O Valery Poliakoff veio ao voo para a Estação Mir em 8 de janeiro de 94 e retornou à Terra em 22 de março de 95. Ele passou continuamente 437 dias, horas e minutos ali, né? Na órbita da Terra durante esse tempo, ele nunca foi ao espaço sideral, né? Eles dizem que tá na órbita baixa aí. Ah, os astronautas são realmente as pessoas mais saudáveis e resistentes com nervos fortes. Nem todos podem passar tanto tempo em um espaço confinado. Ah, não, meus amigos. O que é isso aqui, cara? É, tá aí, ó. Eu quero ver como que eles vão explicar isso, cara. Eu quero, não. Eu tô tentando imaginar... Desculpa, dos caras. Eu tô tentando imaginar. Isso aqui é uma escotilha, né? Todo mundo sabe que isso é uma escotilha. Tá? Aquilo ali pode até ser uma janela, ó. Mas isso aqui, meu amigo, isso aqui é uma escotilha, cara. É por aqui que eles saem para fazer a caminhada espacial, né? Aqui, ó. É por ali que eles saem para fazer a caminhadinha espacial, ó. Saca? Que loucura, hein, meu amigo? Que isso, cara? Tá aí, ó. Minha teoria confirmada. Você não precisa usar capacete, né? Tá aí, ó. Uma sugestão aí para os defensores da NASA, né? Esses cabeçudos aí, ó. Né? Você não precisa usar mais o capacete, ó, o cabeçudo. Não precisa. É só ir para o espaço, ó. Ah, vai lá, abre a escotilha. Não dá nada. Toma um sol radiante na cara ali, né? Que derreteria até os ossos da tua face. Mas não tem problema. Não tem problema. Na mágica... Na mágica da NASA, dessas outras agências espaciais, tudo é possível, né? Por que será, né? Porque aqui tá sendo gravado no estúdio, né, meu amigo? Né? Aqui tá sendo gravado no estúdio. Essa luz aqui, ó. É a luz de um Biden no holofote. Né? Cara, sem capacete, véi. Meu Deus do céu. Que barbaridade. Quero ver qual vai ser a explicação aí. Não, os caras aí que defendem a NASA e o Globinho, eles fingem que nem vê nossos vídeos aqui, galera. Eles fingem que nem vê nossos vídeos. Eles vêem. Só que eles falam assim, ó. Bah! Tá difícil. O pau ali tá pegando pesado. Eu vou fingir que nem vi esse vídeo. Pois é, né? É isso aí, né? No mundo da fantasia científica, né? Na ciência do bode, tudo é possível. Até você ficar no espaço sem o capacete. Sem o traje. É, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Lembrando aí que são 50 anos de mentira dos agentes espaciais. A gente mal começou a mostrar os furos. E olha que já são mais de 800 vídeos no canal. Imagina o que tem ainda pela frente. É só pesquisar o que a gente acha. Ainda mais a gente que tem um senso crítico apurado. Todo terraplanista é assim, né? Questionador. Pega as coisas rápido, ó. Olha aqui o cara sem capacete, meu amigo. Ah, pelo amor de Deus. Compartilha o vídeo. Tomara que acorde alguém aí que ainda acredita na... Em pleno 2022 ainda acredita na NASA. Daí é complicado. Certo, meus amigos? Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado.